A segunda semana do livro da Turma do Ike tem por objetivo, através da leitura, auxiliar no tratamento dos pacientes. Com isso, diversas atividades foram realizadas no Centro de Convivência. O espaço da Turma do Ike é destinado ao tratamento de crianças e adolescentes com câncer. A partir da necessidade de um maior contato dos pacientes com o universo literário, a segunda semana do livro foi criada para promover ações ligadas à leitura, à música e a apresentações culturais. O projeto está no seu segundo ano. Como que surgiu a ideia de realizar esse projeto? Olha, o projeto surgiu, foi uma ideia da Lourdes, que teve a ideia de fazer a semana do livro. Na verdade, a gente faz a semana do livro visando fazer um chamamento ao pessoal para que façam uso da biblioteca. Porque tem a biblioteca e a gente achou assim, é pouco usada, né? Então, fazer chamamento semana do livro, que aí faz o intuito de trazer os leitores para a biblioteca. Inclusive, a gente, agora nessa semana do livro, a gente, em vez deles irem na biblioteca, nós trouxemos a biblioteca aqui para baixo. Como tu vê, tem vários livros por aí, né? Para eles utilizarem o livro, para despertar mesmo para o gosto da leitura. Qual é a receptividade das crianças e dos pais nesse evento? É muito boa. As crianças adoram. Tu vê que eles estão aí brincando, eles estão lá nos vendo os livros. A turma do ICI conta com uma biblioteca para que as crianças possam desenvolver. Para eles utilizarem o livro, para despertar mesmo para o gosto da leitura. Qual é a receptividade das crianças e dos pais nesse evento? É muito boa. As crianças adoram. Tu vê que eles estão aí brincando, eles estão lá nos vendo os livros. A turma do ICI conta com uma biblioteca para que as crianças possam desenvolver. Eles utilizarem o livro, para despertar mesmo para o gosto da leitura. Qual é a receptividade das crianças e dos pais nesse evento? É muito boa. As crianças adoram. Tu vê que eles estão aí brincando, eles estão lá nos vendo os livros. A turma do ICI conta com uma biblioteca para que as crianças possam desenvolver. Eles utilizarem o livro para despertar mesmo para o gosto da leitura. Qual é a receptividade das crianças e dos pais nesse evento? É muito boa, as crianças adoram, tu vê que eles estão aí brincando, eles estão anuseando os livros. A turma do ICI conta com uma biblioteca para que as crianças possam desenvolver. Eles utilizarem o livro para despertar mesmo, para o gosto da leitura. Qual é a receptividade das crianças e dos pais nesse evento? É muito boa, as crianças adoram, tu vê que eles estão anuseando os livros. A turma do ICI conta com uma biblioteca para que as crianças possam desenvolver. Eles utilizarem o livro para despertar mesmo, para o gosto da leitura. Qual é a receptividade das crianças e dos pais nesse evento? É muito boa, eles estão anuseando os livros. A turma do ICI conta com uma biblioteca para que as crianças possam desenvolver. Eles utilizarem o livro para despertar mesmo, para o gosto da leitura. Qual é a receptividade das crianças e dos pais nesse evento? É muito boa, as crianças adoram, tu vê que eles estão aí brincando. Eles estão anlando, eles estão anusando os livros. Eles...